Hoje, feriado de Natal, né Roberto? A gente sabe que é um tempo de reunir a família, fazer uma ceia, celebrar a união com harmonia. Mas é um momento também de solidariedade com aqueles que passam por alguma dificuldade. É verdade, Ana. E por aqui no Brasil, o Bolsa Família tem feito a diferença na vida das pessoas mais necessitadas. Em uma entrevista gravada para o Brasil em Dia, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, falou da retomada deste que é o maior programa de transferência de renda do país. Confira. Ministro Wellington Dias, muito obrigado pela sua presença no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Olha, um prazer e uma satisfação. Primeiro, um Feliz Natal para você. Muito obrigado para o senhor também. E para toda a equipe e todos que estão nos acompanhando em todo o Brasil. É isso mesmo. Ministro, a gente começa a nossa conversa aqui falando do Bolsa Família, principal programa da pasta que o senhor comanda. Ele foi retomado neste governo e agora em dezembro ele atingiu números recordes. Por exemplo, o total de famílias atendidas, em média, 21 milhões e 300 mil famílias que recebem todo mês ali o benefício, que na média tem ficado em torno de 670 reais para cada família. Tem ainda os valores extras para mulheres grávidas, para quem tem crianças e adolescentes na família. Enfim, um programa aí que tem gerado impactos muito positivos para as famílias beneficiadas e também para a economia das cidades, não é isso? Exatamente. Ele é um programa potente e é referência para o mundo inteiro. Eu tenho viajado vários países do mundo, em todo lugar, as pessoas interessadas em conhecer. O cadastro único, um cadastro com todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, não é uma pesquisa, é um cadastro. Ali são 95 milhões e 700 mil pessoas inscritas. E veja, o programa mais, melhor avaliado do governo do presidente Lula, novamente. 96% conhecem o programa e 89% aprova. Olha só que coisa extraordinária. Quando olha como transferência de renda, também é primeiro lugar entre os vários programas. O mais interessante é que ele é mesmo um instrumento eficiente, porque você transfere a renda, quem está passando fome com o dinheiro vai poder comprar, como se lembra ali. Quando eu pego as famílias que recebem 100%, chega a 721 reais na média por família. Então, é um dinheirinho que entra ali na família. Ali, a mãe que precisava da filha, que estava sem estudar, porque a mãe tinha que trabalhar os dois turnos, a mãe trabalha um turno, o Bolsa Família segura ali a outra parte. E a filha, o filho, vamos estudar. E isso aqui, junto com o cuidado com a saúde, faz interromper uma história de pobreza, às vezes crônica. Às vezes, a vida inteira, aquelas crianças ali serão os primeiros a sair da pobreza. Então, é um programa potente e eu estou bastante animado com os resultados, principalmente agora em 2023, mas também para 2024 para frente. Muito bom. Agora, tem um detalhe. O senhor mencionou o cadastro único, que é a base de dados para eleger os beneficiados. A questão da vulnerabilidade é essencial para que uma família possa receber. Como é que fica a situação, ministro, daquela pessoa que vinha recebendo o Bolsa Família, estava fora do mercado de trabalho, mas aí ela consegue uma colocação, um emprego com carteira assinada, ela perde o direito a receber o benefício? Ora, essa aqui é a boa notícia. O novo Bolsa Família fez duas mudanças muito importantes. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui em Lauro de Freitas, na Bahia, e junto ali com o governador Jerônimo, da Bahia, com a prefeita Moema, e com várias lideranças, a gente foi visitar uma comunidade. E eu visitei a casa de Dona Luana, essa mulher, ela é casada, ela e o esposo, 12 filhos e filhas, e ela contou que trabalhava o ano passado, e ali, quando ela assinou a carteira, perdeu o Auxílio Brasil. Perdeu por quê? Perdeu porque assinou a carteira. Então, mas esse ganhava quanto? Ah, ganhava o salário mínimo. Então, 12 pessoas, um salário mínimo, não dá. Então, o que a gente faz? A gente pega e leva em conta a renda de trabalho, onde a renda por pessoa da família, ela tem que estar abaixo de 218 para poder entrar no Bolsa Família. Mas só sai quando ultrapassa de 660, meio salário mínimo, tem uma faixa. Então, quando ultrapassa até 218, é medir a renda, essa renda dela. Se eu dividir R$ 1.200, que é o salário líquido do salário mínimo, por 12 pessoas, não é ok. Dá R$ 100 por pessoa. Então, ela recebe o salário e recebe 100% do Bolsa Família. Se mais gente ali for trabalhar, a renda por pessoa, agora é R$ 400. E agora, ela recebe o dos salários das pessoas que trabalham e mais metade do Bolsa Família. Então, são milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família, tem carteira assinada, tem um negócio regularizado. Por quê? Porque o presidente Lula quer é que as pessoas cresçam. E o crescimento, vamos dizer, sólido é o emprego, é o empreendedorismo. Dá suporte para as famílias enquanto elas necessitam, né? E condições para que os filhos estudem, que a renda da família melhore com a colocação de todo mundo, né? É igual a parábola. Dá o peixe, mas também ensina a pescar e dá ali os equipamentos para poder ter ali bons resultados da pesca. Perfeito. Agora, ministro, falando em apoiar as famílias, este ano teve uma ação muito importante do Bolsa Família em relação às pessoas que foram afetadas pelos desastres naturais, né? O programa adotou aí a prática de antecipar o pagamento para essas pessoas, né? Mas isso é só uma medida dentre várias do Ministério para dar suporte à população desses locais, não é? Exatamente. O nosso Ministério, lá, junto com o ministro Valdez da Integração, o Valnei, que está lá na Secretaria Nacional da Defesa Civil, a nossa equipe lá, a Lilian da Segurança Alimentar, o André Quintão do Cadastro Único, ou seja, são muitas pessoas. O Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, a Conab, lá com o Adão Preto. A gente tem uma equipe potente, seca na Amazônia, enchente na Amazônia. A gente está lá atendendo a alimentação, o repasse antecipado do Bolsa Família, que é isso que você acabou de citar. Começamos o ano com seca ali no sul, no Rio Grande do Sul e outras regiões. Depois ciclone, ciclone, enchente. Meu Deus, aquele povo ali tem sofrido. E a gente ali presente, com os prefeitos, governador, independente de partido, dando as mãos para as pessoas, ali apoiando o do campo, da cidade. Agora, mais recentemente, o Nordeste, a Bahia, Minas Gerais, ali regiões de Pernambuco, Alagoas, São Gonçalo, ali em São Paulo. Ou seja, fizemos uma outra medida. O presidente disse, eu quero o pagamento do Bolsa Família antes do Natal. Então, na última sexta-feira, já estava o dinheiro com a última parcela de pagamento do Bolsa Família. E o objetivo é que a gente possa humanizar cada vez mais. De primeiro, pegava o cartão, tinha que ir em uma agência da Caixa. Agora, trabalhamos com a Caixa Econômica? Não. Nós queremos que seja um cartão de débito, um cartão de pagamento. Você vai lá no supermercado, faz as compras, bota o cartão, pronto. É ali que resolve. Dignidade, né? Dignidade. Para as pessoas poderem utilizar o recurso, sem ter que se expor a uma condição, talvez, vexatória, muitas vezes, né? É verdade. E vamos ampliar. Está tendo um investimento chamado Brasil Conectado. Do jeito que tem. Luz para todos para levar energia onde não chegou ainda, que está em andamento. Água para todos para levar água onde não chegou. Agora, a internet, ela também vai chegar. Nós estamos trabalhando com o ministro Juscelino das Comunicações, 4 bilhões de investimentos, para chegar a 2.315 comunidades. Internet de alta velocidade. Por que isso é importante? Ali poder ter um caixa aqui, ter um ponto de pagamento, lá na comunidade indígena, lá no Quilombola, ali na Ribeirinha, ali numa periferia. Ou seja, garantir com isso mais humanização para quem mais precisa. Ministro, neste momento natalino, né? Vou pedir para o senhor encerrar essa nossa conversa falando sobre o Plano Brasil Sem Fome, né? Essa iniciativa essencial, né? Tanta gente teve, nesse dia de Natal, uma mesa farta. Outros estão lutando para superar suas dificuldades. O que este governo pretende fazer para tirar, novamente, o Brasil do mapa da fome? Como é que está esse planejamento, Vinícius? Olha, o Betinho, o saudoso Betinho, ele, o Évite de Souza, ele já nos alertava. A fome, a fome é mais do que um problema de alimentação. A fome é um problema de ética. Imagina quantos de nós, da classe média, da classe alta, ali numa ceia, muitas vezes que sobra tantas coisas, enquanto que outras pessoas não têm. Por isso, a gratidão do Brasil é da gente garantir que, através da transferência de renda, Bolsa Família, o benefício da prestação continuada, um auxílio gás, uma tarifa social de energia, ali poder também garantir quem está no aluguel tem uma moradia e ali aquele dinheirinho que era do aluguel, agora do Bolsa Família não paga a prestação. Inclusive, quem já tinha casa, quitou o Lula, autorizou, o presidente Lula autorizou a quitação da casa. Com isso, o que a gente coloca? A necessidade de um país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, ter não só a solidariedade para chegar com complemento alimentar, com transferência de renda, mas dar a mão para que essas pessoas saiam da pobreza. E aqui eu aproveito o Natal, o momento em que todo mundo está de coração aberto, pedindo aqui que Deus possa nos abençoar, mas vejam só, o Brasil vai seguir crescendo. Você que é empresário, que tem um escritório, que é uma autoridade pública, que é um prefeito, prefeita, governador, governadora, um secretário, ou seja, ali onde você atua, trabalha, surgem vagas. Aquela que não é de concurso, aquela que é de livre nomeação. E se a gente for ali naquele município, no Cadastro Único, localizar as pessoas que estão no Bolsa Família, no Cadastro Único, as mais vulneráveis, e se a gente ali, tem muita gente ali de nível superior, fazendo ensino superior, ou de nível médio, fazendo ensino técnico, e se a gente der a mão a essas pessoas, uma qualificação e uma oportunidade. Esse eu garanto, é o melhor presente de Natal para esta família e para o Brasil. Porque cada um que a gente tira da pobreza é uma inclusão econômica. O Brasil cresceu porque os mais pobres também participam desse esforço nacional. É isso que deseja o presidente Lula. Com certeza. Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Olha, eu agradeço e espero que em 24 a gente tenha ótimas notícias sobre esse esforço. Tirar o Brasil do mapa da fome e, do outro lado, reduzir a pobreza com mais igualdade. É o ano do G20. Tudo que eu peço a Deus é que a gente comemore esse acordo mundial, essa aliança global no G20, para que os países mais ricos deem as mãos aos países mais pobres e a gente possa ter a fome, a pobreza, como uma pauta prioritária do mundo, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado.